Olá, meu nome é Maria Eduarda e junto com Ruth, fui editora-chefe da 19ª edição da Revista Fraude. Olá, eu sou Ruth. Talvez você esteja se perguntando o que é a Revista Fraude. A Revista Fraude é um produto do PetCom, Programa de Educação Autorial para a Faculdade de Comunicação. Nela, nós estudantes de comunicação, seja de jornalismo ou de produção cultural, escrevemos sobre jornalismo cultural. Basicamente, a Revista Fraude existe desde o ano de 2004, que foi sua primeira edição, e todos os anos ela se reinventa um pouco. No começo, ela era uma revista, como a gente conhece, revista de banca, em papel. Era preto e branco, depois passou a ser colorido. Em 2016, houve a primeira edição digital da Revista Fraude. E desde então, fazemos a revista no nosso site. O nosso site é revistafraude.urba.br. Vocês podem acessar e ver tanto a 9ª edição quanto as passadas. Por estarmos em isolamento, o processo de produção da Revista foi feito inteiramente online. Apesar das dificuldades da pandemia e dos cortes orçamentais da educação, preparamos uma edição muito especial para vocês. Desde que começou a pandemia de coronavírus, a gente está fazendo tudo online. A Coração, construção da matéria e abrangindo assuntos novos e que não se prendem simplesmente ao nosso território paio. Vocês podem conferir o nosso trabalho dessa 19ª edição através das palavras de Duda. Envolvamos o ensino no sambar, trouxemos duas mulheres que perpetuam a apontação de histórias, ensinamentos e tradições. Em pincelando o TikTok, contamos um pouco mais sobre a crescente da maquiagem artística e o boom da plataforma durante a pandemia. Nesta edição também trouxemos uma novidade para vocês, o perfil de Ana Mamito, uma cantora, atriz e jornalista baena. Também trouxemos o fenômeno dos fandoms na era das redes sociais com a matéria com quantos fãs se faz um hit. Em Onde Eu Nasci e Passou Rio, trouxemos as histórias dos rios de Salvador e como eles constroem identidades ao longo de seus leitos. Na reportagem Jovem Pega a Visão, conhecemos alguns jovens que se organizam para manter causas sociais e tentar transformar a realidade. Espero que gostem da experiência de ler um pouquinho da Revista Fraude. Sigam a revista e o Peste nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de todos e todas e um bom congresso para vocês. Obrigado. Obrigado.